A polícia do Distrito Federal, minha gente, indiciou aquele sujeito que abordou o advogado do presidente Lula no banheiro do aeroporto de Brasília. O Cristiano Zanin estava escovando os dentes quando foi abordado por um sujeito, chegou filmando e falando impropérios contra ele. A informação do indiciamento desse sujeito é informação exclusiva da Thais Arbex, que divulgou isso em primeira mão aqui na programação da CNN Brasil. Luiz Carlos Bassetto Júnior é o nome dele. Foi indiciado pela Polícia Civil por três crimes, ameaça, injúria e incitação ao crime. Essa abordagem aconteceu agora no dia 11, começou no banheiro do aeroporto de Brasília, o sujeito saca o celular, vocês estão vendo a foto dele ali, olha, tem o Cristiano Zanin no espelho e ele logo atrás com uma camiseta laranja e branca, máscara, uma mochila nas costas e o celular na mão. E aí ele começou a xingar o Cristiano Zanin, que estava escovando os dentes. Ele chama o Zanin de corrupto, diz ter vontade de meter a mão na orelha dele. O advogado do presidente Lula não reage, ele nem fala nada. O caso estava com a Polícia Federal, foi transferido para a Polícia Civil, que conseguiu identificar o autor das ameaças e descobriu, vejam só, que ele viajou para Miami, nos Estados Unidos. Mas que destino, hein? É verdade que muitos brasileiros gostam demais de Miami e Orlando, mas também é inegável que do fim de dezembro para cá, ali do dia 30 de dezembro até agora, o que tem de gente indo para Miami e Orlando, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, onde estava o ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, até voltar ao Brasil, está preso agora. O celular dele ficou lá, mas ele voltou. E esse sujeito aí agora que ameaçou o advogado do presidente Lula, que ia meter a mão na orelha dele, também está em Miami.